boa tarde brasileiros e brasileiras tá certo e assim eu tô aqui fazendo esse vídeo e assim fazendo um resumo de todos os comentários que eu vejo que eu vejo nas redes sociais eu só quero dizer brasileiros e brasileiras minhas amigas e meus amigos que eu queria que vocês fizessem um resumo realmente da política porque eu vejo a coisa bem diferente como as pessoas veem entendeu como é que eu queria que todo mundo é olhar se por esse lado né pelo lado dos mais humildes que aquele lado que eu olho aquele lado que eu defendo que é o meu lado lado da família mais carente porque assim gente a coisa tá muito difícil porque assim no governo Lula e no governo Dilma o salário mínimo toda pessoa ganhava e sobrava para você fazer alguma coisa hoje em dia não sobra nada se você não puder se você não regar mesmo no mês você passa necessidade e você veja gente que o governo Lula ele deu oportunidade de pessoas que não tinha oportunidade e pessoas de cor pessoas negras pessoas pobres LGBTs toda classe ele deu o lado sociais né para gente caminhar com as suas próprias pernas hoje em dia nós estamos é muitas coisas foi tirada inclusive da saúde da educação vocês estão vendo aí como é que tá as coisas gente nós estamos nós estamos na véspera de uma política para presidente gente vamos prestar bem atenção quem realmente trabalhou para botar esse Brasil no crescimento que foi o governo Lula Lula que a gente botou esse país na economia mundial a gente foi um país que ficou numa economia maravilhosa e hoje a gente se vê aí devendo tudo entendeu e assim se a gente tem alguma coisa hoje a gente agradeça o governo Lula porque realmente Lula ajudou muito os pobres eu particularmente pessoas que nem Ricardo Cotinho que estão fazendo coisas que realmente ninguém eu nunca vi toda minha época toda a minha vida eu não vi nenhum governador fazer tanta coisa como Ricardo Cotinho entendeu na Paraíba não tô dizendo só esperança não porque esperança é sem comentário porque esse CSU tá ficando belíssimo o Irineu Jovo 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 tá ficando belíssimo a Barragem de Camará tá aí pronta tá belíssima também só tá faltando Deus mandar água pra gente ser feliz né e vir água realmente nunca acabar mais se Deus mandar chuva nesse nessa paraíba né nesse paraíba né nesse agréste nosso nós vamos ter uma barragem de Camará maravilhosa agora se não mandar nós não vamos ter como ter água né e outras e outras coisas como a estrada da Batatinha também com o esforço do nosso prefeito Nobinho Almeida então gente são pessoas desse tipo são governos desse tipo que a gente tem que reconhecer realmente o trabalho o trabalho está sendo feito agora tem muita gente gente que não olha por esse lado não olha por aquele lado de quanto pior melhor eu não eu olho pelo lado que as pessoas estão sendo beneficiada não tô dizendo nem eu as pessoas e essas pessoas eu faço parte dessas pessoas então é isso aí eu acho que Lula está se Lula vai ser candidato Lula vai ser candidato Lula vai ser candidato e eu tenho certeza que a maioria vão votar em Lula com certeza tá certo e é isso aí é o desabafo da Marietta Delon quando Lula deixou quando Dilma deixou o governo um bujão de gás era trinta e dois reais o litro de gasolina era dois e pouco o combustível o combustível o combustível era bem mais barato e hoje como o que é que vocês têm para dizer é a pergunta que eu quero que você responda quem foi melhor foi o governo Dilma ou esses que está aí aí vocês decidam gente e veja que tá na na hora dia da gente é fazer o justo tá certo eu particularmente meu voto é de Lula entendeu um beijo da Marietta Delon e boa tarde E aí